Galera, vocês estão vendo isso daqui que está atrás de mim? Isso daí galera, é a nova atualização que acabou lançando do Sonic Speed Simulator E nesse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês a nova atualização que acabou lançando galera Que essa atualização, ela trouxe bastante coisa secreta e tals Que eu tenho certeza absoluta, mano, que você nem sequer chegou a ver isso, tá bom? É uma atualização, digamos que secreta, tá bom galera? Trouxe muita coisa nova e tals, e hoje mano, eu vou mostrar pra vocês Todas as coisas que acabaram lançando aqui dentro do Sonic Speed Simulator Eu já vou logo adiantando pra vocês, mano, que não foi pouca coisa não, cara Teve bastante coisa, mano, e muitas pessoas nem sequer ficaram sabendo sobre tudo que acabou chegando, velho Porque teve algumas coisinhas, mano, secretas aí no meio Mas antes galera, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido que vocês se inscrevam no canal e deixem o like aí no vídeo Até que eu chegue lá no final, tá bom? Então bora lá galera, já estou correndo, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o like Já está valendo o desafio Pronto, cheguei galera E se você conseguiu se inscrever e deixar o like aí no vídeo Comenta aí nos comentários a atualização, tá bom, velho? Todo mundo que comentar a atualização, eu vou deixar um coraçãozinho nos comentários Então comenta a atualização, mano, que você vai ganhar um coraçãozinho do Mano King E bom galera, vamos começar pelo início de tudo, tá bom? Já já eu vou mostrar pra vocês essa coisinha que chegou Mas antes eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa que acabou chegando na nova atualização, tá bom? Bom galera, ao chegar aqui na ilha inicial, tá bom? Na Green Hill Acabou lançando aqui, velho, essa nova coisa aqui Chamada Pet Collection Que basicamente ele mostra, galera, todos os pads que você tem aqui, velho Da Green Hill, velho Que é basicamente a ilha inicial, pelo que eu entendi, né, cara? Porque ainda não desbloqueou os outros mundos Eu acho que acabou bugando, né, cara? Provavelmente Mas aqui, galera, ele aparece todos os caos que eu peguei aqui dentro do jogo, tá bom? No caso, galera, eu já peguei vários caos, olha só É... eu acho que é caos que fala, né? Se eu estiver falando errado, galera, me corrijam Eu já peguei vários aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhada Olha, ele tem caos no nome, tá bom? Caos, vocês estão vendo, cara? Só que ele ainda não contou aqui dentro do Pet Collection, tá bom? Eu não sei porquê, mas ele não contou Então, galera, a partir de agora, tá bom? A partir dessa atualização Todos os caos que você pegar aqui dentro do jogo Vai aparecer aqui, mano, que você acabou pegando ele E, galera, se você coletar 20 pads no total, velho Aqui dessa lista Você vai ganhar um pet especial, tá bom? Que, no caso, é esse pet que parece bastante Minecraft E, mano, tem que ser 20 no total, olha só Vamos contar, galera, aqui pra ver quantos pets tem Ah, na verdade, galera, tem 20 pets aqui Então você tem que pegar todos os caos aqui do jogo, mano Para estar desbloqueando esse personagem O que, sinceramente, é... é um pouquinho fácil, tá bom? É um pouquinho fácil, sendo bem sincero Mas, é... só lembrando pra vocês, tá bom? Galera, esse evento que tá tendo agora desse pet, tá bom? É um evento que provavelmente vai ficar pra sempre no Sonic Speed Simulator É um evento eterno aqui do jogo Então, mano, não se preocupem pra estar pegando esse pet tão rápido e tal Porque, na verdade, vai ser bem facinho de pegar ele, tá bom? Não vai ser tão difícil assim, não, cara É só você estar jogando o jogo que você consegue estar coletando tudo, tá bom? Então, velho, eu acabo lançando esse pet collection aqui, mano Simplesmente muito top mesmo, cara E, bom... Deixa eu ver, galera, o que é isso daqui Olha só, galera Aqui, mano, nós já temos, galera, duas máquinas de caos aqui, olha só Nós podemos estar pegando esse pet caos e também esse pet caos aqui Nossa, eu acho, mano Eu tenho a leve impressão, galera, que eu tô falando tudo errado, né, cara? Me corrijam se eu estiver falando errado Mas aqui, galera, eu posso estar girando, mano Pra estar conseguindo um caos aqui Que, no caso, é esse daqui, tá bom? Se eu não me engano, ele é o Knuckles, né? Ah, não é não, cara Esse daqui é a maçã do caos, velho Beleza, cara Esse daqui é qual, olha só Esse daqui é o... Tá, eu não sei que palavra que é essa Mas ele é um caos, tá bom? Beleza, cara Aqui, olha só Ah, tem vários, mano Que da hora, cara Então, todos os pets que estão aqui, velho, são caos Mano, isso daí é muito top, velho Vai ser muito mais fácil de estar desbloqueando Todos os caos aqui do jogo Caos não, né, cara? Caos Eu vou, galera, comprar aqui, então, velho Um... Vou comprar um aqui rapidinho, velho Vamos ver o que vai vir, galera Veio, basicamente, esse azulzinho, cara Então, se eu vier aqui, galera No pet collection Vai ter desbloqueado esse pet daqui, olha só Que daí, cara Se eu desbloquear 20 no total Eu vou conseguir ganhar o pet exclusivo Que, mano Com certeza Ele é o melhor pet do jogo Eu vou só deletar, mano Esse pet que eu consegui agora há pouco, mano Porque esse pet vai ser horrível, mano Eu não vou equipar ele, não, cara E, bom Eu não sei, galera Se esses pets que acabaram lançando aqui, galera Eles são pets novos, tá bom? Pelo que eu vi, são sim, cara Porque eles vão estar sumindo, galera Daqui 51 horas Então, esses pets aqui Eles são novos Você paga 500 robux, mano E ganha 350 de XP E 75 de, é, dinheiro Que são upáveis, tá bom? Então, sinceramente Tá valendo a pena, cara Com certeza está, tá bom? E se você pagar 1749 robux, mano Você pode ganhar 5 desses pets, tá bom? Bem rapidinho mesmo e tal Minha opinião sobre isso, cara Não comprem, tá bom? Não comprem esses pets, mano Mano, vamos fazer, galera Uma... Como é que eu posso dizer, galera? Uma revolução aqui dentro do jogo, mano Ninguém mais compra os pets, mano E daí, os criadores vão parar, mano De deixar o jogo pay to win, cara Vão parar de colocar dinheiro Em tudo que você vai fazer Aqui dentro do jogo Mano, daqui uns tempos, velho Pra você andar dentro do jogo, mano Você vai ter que pagar robux, tá ligado? O jogo está ficando muito pay to win Que pay to win, pra você que não sabe, galera É basicamente o jogo, mano Que pra você se divertir, mano Você tem que pagar, tá ligado? E, mano... O Sonic Speed Simulator Ele está virando isso, cara Com esses pets, tá bom? Está virando sim, tá, galera? E, bom, acabo lançando Esse pet collection, tá bom? Literalmente, mano Um novo pet Pra você estar coletando e tals E, bom, além disso, galera Pelo que eu vi Acabou chegando novas coisas também Só que daí, cara Eu vou ter que descobrir Agora com vocês, mano Se acabou chegando Alguma coisa secreta Aqui dentro do jogo, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui Olha só Tá bom, tá bom Esses pets aqui são antigos, né? Cara, beleza, velho É, pelo que eu vi, galera Além disso aqui, velho Não chegou muita coisa, não Então eu vou lá mostrar pra vocês Aquela parte secreta Que eu estava agora há pouco Bom, ao chegar aqui, galera Nós temos aqui O lugar de encantamentos, velho E, mano Esse lugar de encantamentos São feitos justamente Para os caos Que eu tenho aqui, velho Os caos, não, né, cara? Os caos Os caos, olha só Esse personagem aqui, olha só Esse lugarzinho Ele é feito justamente Para esses personagens, cara Porque, bom Se você tiver muito Desses pets aqui Dentro do jogo, mano Você pode chegar Nesse lugar aqui Nesse lugar aqui, galera Que eu estou Me desculpa aí, tá, galera? Acabei de soluçar aqui, mano Hum, soluço, tá bom? Olha só Você vai chegar aqui, galera E, basicamente Você vai juntar vários pets Em um pet só Ou seja, cara Se você tiver, por exemplo Mano, cinco caos Esses cinco caos, mano Vão virar apenas um pet, mano Vai de cinco para um Só que esse um Que acabou virando, velho Vai ser super OP, tá bom? Vai ser um pet muito bom mesmo Cara, um pet simplesmente incrível, tá bom? Que daí, cara Com certeza, mano Vale muito mesmo A pena, velho Você estar comprando ele, tá bom? Você estar, basicamente, mano Indo aqui, velho E fazer o caos Só que ainda, galera Ele ainda não lançou Aqui dentro do jogo Você pode perceber, mano Que está escrito ali, velho Vindo em breve, tá bom? Então, não, galera Isso daí ainda não lançou, cara Tanto que se eu chegar aqui em cima Eu não consigo ativar nada Então isso daí, mano Vai ficar para a próxima atualização, cara E, mano Você deve estar se perguntando agora King, lançou algum pet Dentro do jogo e tal Como é que é, velho? Mas, é Pet não, né, cara? Código, tá bom? Você lançou algum código e tal E pelo que eu vi, galera Não lançou nenhum código, tá bom? Pelo que eu estava vendo e tal Nenhum código, mano O jogo está simplesmente, mano Me decepcionando, cara Que tristeza, tá bom? Que tristeza, cara O jogo, mano Que nós gostávamos tanto, velho Está nos deixando triste, cara Porque essa atualização, velho Foi literalmente só isso que veio, cara Mano, olha só o que aconteceu, cara O jogo demorou uma semana para atualizar E quando ele atualiza, mano Ele lança, literalmente, mano Um novo pet, cara Para você estar desbloqueando Que, basicamente, você tem que coletar 20 pets caos E, literalmente, só isso, cara Foi o que lançou, tá bom? Nem sequer, galera Essa coisinha aqui, velho De encantamento Foi lançada, cara Porque eu não consigo ativar ela e tal Ela foi adiada, mano Para a próxima atualização Mano, bem triste, cara Simplesmente, mano Muito triste mesmo O que está acontecendo E só de raiva, mano Eu vou sair voando, cara Eu estou bravo, mano Estou bravo Nossa, eu não consigo ver nada, velho Meu Deus do céu, cara Mano Se eu conseguir aterrissar Em uma construção aqui Velho, vai ser lucro, velho Meu Deus do céu, cara Tá, eu acho que para cá, mano Deve ter alguma ilha, velho Deixa eu ver É, galera Eu queria muito mesmo Ir na ilha inicial, tá bom Mas eu acho que eu não vou conseguir não, tá, velho Porque não dá para ver absolutamente nada, velho Meu Deus do céu E bom, galera Eu acabei de chegar aqui, velho No mundo 6 Porque eu percebi, velho Que tem novos pets aqui, mano É impressão minha Ou isso daqui é novo, cara Não Isso daqui não é novo, não Cara, que isso, velho Nossa, mano É que eu ia, galera Tentar comprar novos pets, mano Porque eu acho que esses pets meus Estão desatualizados Mas muito pelo contrário, mano Eles estão muito mais upados, mano Do que os pets gerais aqui do jogo Então Então não, galera Não vale a pena Eu estar mudando de pets agora, velho Bem provável, mano Que eu vou comprar os pets aqui do jogo Para tentar, velho Desbloquear o pet secreto E, galera Aqui, mano Agora eu posso estar puxando a alavanca, mano Para basicamente ganhar o pet aqui, velho Ganhar a skin secreta do jogo Mas, mano Eu não vou fazer isso, tá, galera Porque eu não sou nem louco, velho Mano Os criadores, galera Uma coisa que eu percebi muito mesmo É que os criadores do jogo Eles estão deixando os eventos aqui do jogo Muito mais difíceis Para que basicamente os jogadores Não consigam ganhar as skins secretas, mano E basicamente eles paguem robux Para ganhar as skins, tá, bom Eu não estou zoando, cara Os criadores estão literalmente, cara Fazendo isso, tá, bom Até hoje eu não comprei nenhum pet, tá, bom O único pet, mano É, o único personagem, na verdade, né Falei errado O único personagem que eu compraria, mano Seria o Shadow Metal Sonic, mano O Silver, tá, bom Esses personagens, mano Que são muito tops Mas Eita, mano Vocês viram isso, cara Que isso, velho Nossa Entrei dentro da parede, velho Meu Deus Mano, que que é isso, cara Nossa Mano, que bizarro, velho Caraca Descobrimos, galera O novo bug aqui dentro do jogo Mas continuando aqui, galera Mano Eu acho, mano Que o pet Shadow Dentro do Sonic Speed Simulator Vai ser muito caro mesmo, cara Porque, mano É um pet que muitos jogadores querem e tals Então os criadores, mano Eles vão deixar num precinho, mano Aquele preço, mano Que nós amamos, tá ligado De, sei lá, mano Uns 10 mil Robux, velho Eu não duvido nada, cara Vai estar simplesmente, mano Muito caro mesmo, velho E é bem triste isso, cara Porque, mano Quem não tem Robux dentro desse jogo, mano Literalmente não consegue pegar Os pets que a pessoa tanto quer, tá ligado Ela literalmente não consegue, cara O que, sinceramente, mano É muito triste mesmo, cara Sendo bem sincero Na sinceridade É muito triste, tá bom Eu espero muito mesmo, velho Que os criadores melhorem nesse quesito E também, galera Foi vazado dentro do jogo Isso daqui, velho Onde, basicamente A skin do Metal Sonic Aqui dentro do jogo Ela está começando a carregar Olha só Eu esqueci de mostrar isso Pra vocês no início do vídeo Me desculpem, tá, galera Mas, antigamente, velho Ele estava com apenas 3 Desses bloquinhos verdes, tá bom E agora Ele está com 5 bloquinhos verdes Olha só Mano Que da hora, velho Então, galera O pet aqui, mano A skin do Metal Sonic Está chegando em breve Pro Sonic Speed Simulator Isso daqui Aparentemente é real, tá bom Pelo que eu vi e tal Realmente é verdade Então, galera A skin do Metal Sonic Está chegando Aqui em cima Está escrito carregando E aqui, mano Está totalmente amarelo Meu Deus do céu, cara O Metal Sonic Está chegando Dentro do jogo E, novamente Me desculpe, mano Pela demora Em mostrar isso Pra vocês agora E tal É porque, mano Eu literalmente esqueci, cara Me desculpa, velho Mano, me perdoa, tá bom Me perdoa, cara Mas, mano Finalmente, cara O Metal Sonic Está chegando Eu acho, mano Sinceramente Que ele vai demorar Uma semana Pra estar lançando, né, cara Se a gente for otimista E tal Eu acho, mano Que vai demorar Apenas uma semana Pra lançar o Metal Sonic Velho, que sinceramente É muita coisa Mas, pelo menos Vai lançar, né, cara Olha pelo lado positivo, mano E, galera Se você é novo no canal Se inscreve E dá like aí no vídeo Pra estar nos ajudando E agora Está aparecendo Dois vídeos na tela Pra você estar Clicando e assistindo Então, selecionei Qual vídeo Você vai estar vendo E Até mais Tchau 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 Tchau